é salve salve galerinha já estamos aí ó passando em cima da Washington Luiz chegando aqui em Rio Claro pedazinho hoje aí com meu brother aí ó de Santa Bárbara do Oeste né Iracemápolis Rio Claro Rio Claro né vamos pegar Washington Luiz aí sentido Bandeirantes Primeira de volta a Santa Bárbara do Oeste vamos dar desse dia da cidade ali fazer uma filmagenzinha e é isso aí de madrugada aí quando nós acordamos ele falou pô a gente tem que ser louco né meu vai levantar de madrugada para fazer um pedal desse aí ele vem deixar dormindo mas quando você começa a pedalar aí tudo passa né alegria imensa já pedalamos aí em torno de 50 km até aqui vamos tentar bater os três dígitos dele aí ó hoje eu vou fazer e fazer os primeiros três dígitos deles aí ou dele né se Deus quiser beleza aqui a entrada aí da cidade aí de Rio Claro interior de São Paulo aí ó vamos achar um lugar aí para tomar um café aí e continuar o pedal aí sentido Bandeirantes Limeira Santa Bárbara do Oeste aí ó a ele zero e aí e olha achei ali ó ó aqui na entrada da cidade aqui ó olha aí ó não tem o ditado lá vamos chamar o velho olha aí velho barreira a fábrica da velho barreira Vamos lá galera Aí ó Propaganda aí da velha barreira